Na noite de sexta-feira, duas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil pelo crime de perturbação de sossego. De acordo com as informações, o fato ocorreu na rua Ijadidide, no bairro Parque Brizon. De acordo com as informações, os policiais foram solicitados para uma ocorrência de som alto. Os policiais, então, ao chegarem ali nas proximidades do bairro, já identificaram que havia mesmo uma grande quantidade de pessoas naquela localidade e o som bem alto. Com isso, foi feita a intervenção. Os policiais chegaram, tentaram conversar e, em dado momento, as pessoas que ali estavam totalmente sob o efeito do álcool, algumas até alteradas, a proprietária da residência tentou intervir no trabalho da polícia, dizendo que eles não iriam levar o som e que não era para eles registrarem a ocorrência. Os policiais, então, pediram para ela se retirar do local e deixar eles realizarem o trabalho. Aí, novamente, ela voltou a insultar os policiais. Mediante essa situação, então, foi dado voz de prisão para essa mulher e também para o proprietário da residência, onde foi apreendido uma caixa de som, um aparelho DVD da marca Blu-A, uma unidade da referida caixa, um som via Bluetooth e vários outros objetos. Nessa ocasião, eles foram trazidos à delegacia e, ainda antes de tudo isso acontecer, a mulher fez diversos xingamentos contra os policiais com palavras de baixo escalão. É importante ressaltar ainda que foram autuados essas duas pessoas nas contravenções de desobediência, desacato à autoridade e resistência, além da questão da perturbação de sossego. Aqui na delegacia foi feito o registro da ocorrência, os objetos foram entregues ao comissariado de plantão e, posteriormente, essas duas pessoas também foram entregues sob os cuidados do comissariado para as devidas providências. Nos últimos dias, diversas situações como essa têm acontecido no município de Cacoal e a polícia tem tentado resolver da melhor forma possível, porém, algumas pessoas, por estarem sobre efeito de álcool ou até mesmo de entorpecentes, têm se alterado e a situação acaba, que termina aqui na delegacia. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.